Opa! E aí, cabelinha? Todo tranquilo? Galera, já fiz aqui como explicado no vídeo anterior, se você não está acompanhando o passo a passo, fica meio perdido, né? E que eu falei que já ia fazer essa parte aqui que ficou explicado no vídeo anterior, né? Então tá aqui o rolamento que foi pedido, o rolamento cônico que foi pedido para que quando esse eixo fazer força, tracionando para empurrar o barco, quem vai sofrer vai ser esse rolamento e não os rolamentos esféricos, se esse rolamento cônico que é projetado para esse tipo de esforço, né? Ao contrário, assim, empurrando assim, não a favor, né? O rolamento aqui, o dedo tem força para cá e para lá, mas apertar o centro dele para ali, ele não tem. Já esse cônico tem esse poder de aguentar esse esforço, né? Ficou sensacional, livre, livre, livre aqui. Então agora eu parti para conectar esse rabeto aqui no motor, né? Vem cá para vocês verem a minha ideia. Vai ser dessa forma aqui que eu vou conectar ele, certo? Então eu tenho que alinhar ele perfeitamente com esse eixo. E essa conexão aqui, o que eu estou pensando fazer? Eu tenho um tubo aqui que ele fica perfeito se eu colocar aqui. A gente vai usar essa porca, certo? Porque quando eu puxo aqui, só vai rosqueando, tá vendo? Então aí, chegou no final aqui, ela não vai mais, então só vai rosquear. Então aqui já está pronto. Quando eu precisar de desmontar, fica fácil isso daqui. Agora eu tenho que conectar aqui. E para mim fazer essa conexão, o que eu estou pensando? Fazer o mesmo processo que eu fiz aqui com borracha, né? Repare que eu já deixei um furinho aqui e eu já estou pensando de pôr esse eixo aqui, soldar um tubinho para cá, um tubinho para cá, para ele trabalhar na borracha como foi ali. Sendo que aqui eu vou soldar na porca. Então eu vou roscar essa peça aqui, rosqueou ela ali, então aí já vai ficar conectado com o eixo aqui, como é aquele ali, só de encaixe, certo? Agora é que está o negócio. Eu tenho que soldar isso daqui, mas tem que ficar alinhadinho, senão ele vai rodar, né? Vai atrapalhar toda a minha linha de raciocínio aqui. Como que eu vou fazer para me soldar essa porca alinhada com esse eixo? Eu tenho outra pontinha de eixo, que é a mesma daqui que era do outro amortecedor. Eu troquei os dois amortecedores do meu carro e sobrou as duas pontas, né? Eu cortei, joguei o amortecedor fora, mas eu sempre guardo as hastes dos amortecedores que eu sempre uso. Então eu tenho a outra aqui. Com isso eu vou conseguir fazer o alinhamento, que olha aqui para você ver, esse tubo, coloquei o outro por dentro, que vai servir justo... Olha aqui para você ver. Olha aqui para você ver. Justo, certo? Mas tá bom, ficou alinhadinho aí. Comecei a puxar, foi até o tubinho de dentro e veio para cá. Agora aqui, olha que perfeição. Então aqui eu sei que tá 100% alinhado. Então eu posso rosquear ela aqui e voltar ele para trás aqui. Então aqui, ó, eu sei que tá 100% alinhado, porque, olha aqui para você ver, tá retinho aqui. O que eu vou fazer agora? Vou soldar essa porca aqui, e depois eu só tiro o eixo. E aí eu sei que se eu rosquear isso aqui lá, isso aqui vai tá alinhado com a rosca lá. Beleza? Então deixa eu fazer essa soldinha aqui agora, para a gente já cortar e soldar as duas orelhinhas aqui, ó. Como foi feito ali, ó. Né? Para a gente colocar as borrachinhas, menor do que aquela, né? Mas que vai servir para amortecer qualquer tipo de impacto. Aí, galerinha. Olha a pecinha como que ficou, né? Então depois que eu soldei, tirei o ferro, cortei, né? Fiz a bolsinha aqui, ó. Como eu tinha explicado para vocês aqui, ó. Tá vendo? Soldei o caninho de cá, né? O caninho aberto. Dei uma achatada nele e coloquei aí, ó. Então aqui, vai rosquear lá e o eixo vai ficar aqui, ó. Nós vamos atravessar esse pino aqui naquele furinho dele, certo? Esse pino aqui. E aí vamos colocar essas borrachinhas. Alguns amigos falaram, Fussu, ela não é tão macia, mas é mais macia. Eu prefiro assim, né? Eu acho que dá menos impacto. O tecnew é muito duro. Ou, aqueles batentes. Naquela caixinha lá, eu tenho uns batentes que é da coroa da moto, né? Elas são muito boas. Olha aqui para você ver, ó. Então, vai entrar espremida aqui dentro, aqui, ó. E vai ficar o eixo aqui, ó. No furinho, não. Então, quando for torcer, o amortecimento vai ser nas borrachas. Eu prefiro essas borrachas mais macias. Eu prefiro ficar substituindo elas do que colocar algo muito duro, né? É melhor ter o desgaste da borracha do que ter uma pancada seca aqui, certo? Então a ideia é isso aqui, ó. Vou colocar uma ruela. Agora, como eu falei, a porca não vai até no final ali para dar um apoio legalzinho, né? Então vou colocar a ruela aqui. Olha que chique, galera. Rapaz. Ó, então o que vai acontecer? Vai ter essa peça aqui na borracha e essa aqui na borracha. Então a nossa caixa aqui é difícil ela receber um impacto, né? Porque tem essa borracha aqui e aquela lá. E se for um impacto muito bruto lá na coroa, lá no hélice, o que vai acontecer? Arrisca um pino desse aqui quebrar, ó. Certo? Um pino desse aqui quebrar, e roda ali do que quebrar a minha engrenagem. Apesar dela ser muito forte, que ela é do diferencial de uma palha quente, né? Então, eu acho que não vai acontecer isso. Então, beleza. Vai estar isso aqui conectado lá e a gente vai encaixar aqui, certo? Não vou colocar aqui agora porque eu tenho que fazer toda a estrutura que vai segurar o cardano. Mas aqui é desse jeito. Vamos dar uma ligadinha aqui para a gente ver quanto que ficou aí. Apa! só o tesourinho, galera! Olha aí o alinhamento! Pesador! Olha o que eu faço aqui! Vem cá, pede aqui! Olha aí, que perfeição, galera! Meu Deus do céu! Ficou chique demais! Apertou aqui, ó! Apertou aqui, ela apaga, ó! Ficou mega top! 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 Viu aí? Então, agora, galera, é só partir para a montagem aqui agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou ter que fazer uma estrutura aqui que é onde vai segurar o cardan aqui, ó! Né? Para mim, achar esse centro aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pôr uma escada aqui e colocar o cardan aqui já mais ou menos no nível para mim já programar essa estrutura para alinhar ele bem alinhadinho porque esse tubinho aqui, ó! Ele é mais folgado do que o que está lá. Certo? O eixo tem uma certa folga aqui, ó! Eu coloquei esse aqui mais grosso e ele tem uma folga aqui mas eu tenho que centralizar ele, né? Para ficar o mais perfeito possível. Então, aí, o que que acontece? E aí é fazer esse suporte aqui para segurar aqui e o nosso motosão já está pronto! Aqui já está pronto! Aí é fazer o hélice jogar dentro d'água, galera! É isso aí! Então, eu já vou já quero pedir desculpa por não estar conseguindo fazer um vídeo muito completo, né? Porque eu estou na correria agora já são, ó! 6h22 eu tenho que correr para casa banhar para ir para a igreja então eu só pego nos finalzinhos de tarde para estar fazendo isso daqui porque é um projeto nosso, né? Então, a gente faz nas horas vagas, beleza? Então, eu já vou enviar esse vídeo para vocês vai curtindo esse pedacinho aí enquanto eu já vou filmando a outra parte aqui dessa dessa conexão aqui e já postar para vocês também tá bom? Um forte abraço! Fica toda a mão com Deus e até o próximo vídeo se assim o nosso Deus permitir, galera! Tchau! 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 Tchau!